Games de mundo aberto acabaram se tornando tão comuns há uns anos atrás que às vezes acabamos deixando algum muito bom passar. Hoje aqui no canal nós vamos ver 7 games open world de mundo aberto que você subestimou ou deixou passar. Vamos nessa! Bora começar a lista com um dos heróis mais queridos por todo mundo, o nosso querido pobre tão e surrado Homem-Aranha. Após o sucesso que Spider-Man 2 foi no Play 2, talvez o game Ultimate Spider-Man, também lançado no Play 2, possa ter sido ofuscado pelo seu antecessor. O que não deixa de ser uma pena, já que o game é muito bom. E por ter gráficos no estilo de quadrinhos, esse jogo envelheceu super bem, continuando a ser muito bonito até hoje. No game controlamos Peter, já começamos com ele travado em uma batalha desgraçada com um dos maiores vilões, o Venom. E aproveitando por falar nele inclusive, a gente pode jogar com o Venom. Sim, você faz missões com o simbionte sinistro, que inclusive ataca criancinhas inocentes nesse game. O game conta com sistemas bem bacanas de balanço de tela, com você só podendo soltar a teia se você tiver alguma construção, o que fazia a navegação pelo mapa ser bem divertida. Com certeza é um game que vale a pena ser jogado até hoje, mano. Ainda mais se você gosta do Homem-Aranha. Rock'n'Roll, porra. O puro Rock'n'Roll. O próximo game da lista é para os fãs de RPG. Se você for meio sem saco para jogo de turno, cheio de coisa para ler, essa chatice, esse game é para você. Eu estou falando do Dragon's Dogma. Um game lá da era do PS3 360, que foi relançado para as plataformas atuais. No game, controlamos um personagem controlado por nós mesmos e precisamos embarcar em uma jornada após um dragão roubar o nosso coração. Jornada essa que nos faz desbravar um mundo bem legal de se explorar, batalhando contra diversas criaturas místicas, tipo quimeras, grifos e todo tipo de monstro maluco, incluindo até a própria morte. Pois é, dá para matar a morte no game. Inclusive, um ponto muito forte desse jogo é o combate, que mistura um sistema de combos e habilidades com onda escalada, com você podendo escalar qualquer criatura bem no estilo Shadow of the Colossus para descer o cacete sem dó. O game também conta com um sistema de compênios online, chamados de Paul, ou peões, onde customizamos um personagem além do nosso e os colocamos no servidor online, onde outras pessoas podem usar ele, assim como nós podemos usar os de outros jogadores. Então, se você tem qualquer console da geração passada ou atual, vale a pena dar uma chance para o game. Mas se você não curte jogos medievais ou místicos e curte mais algo no estilo GTA, talvez Sleeping Dog seja um bom jogo que você deixou passar. Originalmente, o game ia ser lançado como Crime Hong Kong, e ia ser parte do universo True Crime, série de games que fez sucesso com uma galera lá do Play 2. No game, controlamos Wen Shen, um policial que precisa se infiltrar na triade. É uma máfia chinesa, né? O jogo conta com um mundo aberto, cheio de coisas para fazer, com colecionáveis, que te permitem, inclusive, melhorar as habilidades de luta corpo a corpo do Wei. É o Wei que fala? Wei tipo Wei Protein? Wei, Wei... Ah, se estiver errado, me perdoe. Inclusive, falando no combate, esse game tem um combate muito massa, se baseando muito no combate de Batman. E aqui, cada chute que você dá na cara, velho, você sente o peso. Além disso, também possui sistemas de tiro e finalizações bem brutais, com você podendo socar a cabeça de alguém em um ar-condicionado, por exemplo. Que é o que eu vou fazer! Eu vou socar aqui no apertar o gostei, que ajuda demais. De coração, galera. Aperta o gosteizão, por favor. E vê se tá inscrito aí. Às vezes tá assistindo e não é inscrito aí. Ah, tem que socar. Não, não, tô brincando. Vamos pro próximo jogo. E seguindo nessa onda de jogos orientais, bora aproveitar pra falar de games da saga Yakuza. Mais recentemente, essa série de games da Sega tem se popularizado cada vez mais, já que era uma saga bem lixada. E se começar pelo zero, você controla Kiryu e Majima, que estão envolvidos em um mistério da Yakuza, a máfia japonesa. A história é cheia de reviravoltos e cenas emocionantes. E o mundo aberto do game, apesar de ser pequeno, tem uma porrada de coisa pra fazer. Tipo jogar boliche pra ganhar uma galinha que gerencia os seus negócios. Inclusive, o game possui fliperamas espalhados pelo mapa, onde você pode jogar os clássicos games da Sega. Ou se preferir, você pode gerenciar um cabaré. Mas enfim, se você acha que o game é pra você, a série completa de games tá na Game Pass, mano. Então você pode baixar e se divertir muito mais. Outra febre de games que rolou um tempo atrás, além dos jogos de mundo aberto, foi a febre de jogos de zumbi. Então se o pessoal tava cansado de um gênero, imagina de ver dois gêneros juntos. Pois é, o que acabou rolando foi que uma galera acabou esnobando Dying Light, um game de zumbi com o mundo aberto. Nele, controlamos Crane e adentramos na cidade de Haran, onde precisamos recuperar arquivos com o terrorista local. Mas ao tentarmos realizar essa tarefa, acabamos sendo infectados. Com isso, precisamos fazer diversas missões, a fim de conseguirmos o medicamento que controla o vírus zumbi, além de recuperar os arquivos do terrorista. O game possui um sistema de parkour bem massa, o que te permite explorar bastante o mapa, já que você pode escalar praticamente tudo. Além disso, o combate do game é bem satisfatório, com você podendo achar diversas armas pra craftar ao longo do mapa. É um game bem divertido, que se você deixou passar, mano, joga que tem o 2 também pra você jogar. E ó, continua escalando esse vídeo, que tem dois últimos games aqui que estão sensacionais. Vamos ver o final? O próximo game, galera, é Rock Pora, Rock Wins. Brutal Legend é o game que saiu em 2009, e conta a história de Eddie, nosso protagonista dublado pelo Jack Black, que é um roadie que é transportado para uma terra alternativa, onde tem toda a temática do rock. O jogo contava com o gameplay hack and slash, com elementos de RTS ou jogos de estratégia, o que é uma combinação meio esquisita, né? Mas enfim. Também tem um mudo bem legal pra você explorar, enquanto você dirige a sua caranga, ouvindo muitas faixas de rock e roll. Inclusive, não é só o Jack Black que tá nesse jogo, tem o Ozzy, né? E o leme do Motorhead. O jogo não é super fantástico, mas é bem divertido, e se você deixou passar e curta uma sonzinha, talvez seja uma boa. Pra fechar a lista, galera, um game de uma franquia que hoje em dia tem muito nome, mas que muita gente começou a jogar só no 3, o Far Cry. Eu tô falando especificamente do Far Cry 2, lançado em 2008. No game, podemos escolher um personagem mercenário e precisamos assassinar um vendedor de armas em um país fictício da África, que após o governo local ter caído, milícias tomaram o controle. Esse vendedor de armas tá vendendo armas pros dois lados, instigando ainda mais a guerra civil. Além, é claro, do nosso personagem estar infectado com malária, precisando constantemente tomar remédio pra não morrer. O que não é uma tarefa muito fácil, ainda mais com guerra misturada, né? Então cabe a nós mesmo dar cabo nessa fera aí, explorando um mundo aberto muito bom pra época. O game tem um mundo aberto bem ambicioso, com vegetações que podem pegar fogo a qualquer momento, depois elas renascem, além de ter um cenário bem destrutivo pra época. Em cima de tudo isso, o jogo tinha uma boa variação de cenários, tendo florestas ou vilas, contando também com bastante animais e vegetação. Então se você for alguém que começou a jogar Far Cry pelos mais recentes, talvez valha a pena você dar um tempo aí e jogar o 2, né? Pra ver como é que tem malária! Tô brincando. Mosquito do capeta. E aí, vocês lembram de outros games open world que o pessoal pode ter deixado passar? Comenta aí pra me ajudar, beleza? O meu Instagram, galera, é só pra fitas. Fico feliz de coração quem me segue lá. E tem vídeos novos aqui, segunda, quarta, sexta e estábado. Valeu, galera! Tamo junto e até a próxima!